Uma nova mochila de graça no PK-XD e a nova atualização de concessionária. Fala galera, eu sou o Brunotts e vou te contar tudo sobre essa nova atualização que chegou no PK-XD e como você coletar essa mochila que todo mundo está comentando. Mas primeiro, deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Muito bem pessoal, antes de mostrar como pegar a mochila, eu vou dar uma geral aqui primeiro na nossa concessionária. Vou mostrar as novidades que chegaram, customizações, coisas bem legais. Eu mostro pra você como coletar essa mochila. Vamo lá galera, conhecer essa concessionária que tem essa pista aqui de kart. Olha só que legal, tô subindo aqui, olha! Já tô vendo que a caixa secreta tá logo aqui em cima, mano. Olha, eu tô com um probleminha aqui de power-up e eu vou ter que pegar aqui com a armadura de gravidade zero então, né? Acho que sim, ó. Opa! Tem uma caixinha lá aqui, ó. Opa aqui, opa! Ai, 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 ai! Tá difícil, mano! Cheguei! Gema, moeda! Vamo de gema, vamo de gema! Ah, mil moedinhas! Mas tá bom demais galera, tá bom demais, sem problema algum. Agora, vamo conhecer aqui essa concessionária. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Por aqui meu outfit. Olha que legal pessoal, aqui estão e temos aqui a nova concessionária. Nesse local aqui parece que a gente consegue customizar os veículos, ó. A gente consegue pôr gemas, mudar a cor do veículo. Então, o que eu pensava bateu completamente. A customização de veículos é dentro da concessionária e não na nossa garagem. Beleza! Tem uma edição de descartar aqui, né? Que eu não quero customizar isso aqui agora. Legal! Aqui também, ó. Acho que aqui vai ser alguma coisa nova que vai chegar, hein? Temos o Pit Stop aqui. Que é pra... Quer saber um segredo? Eu escrevi Pit Stop na parede pra que parasse aqui pra fofocar comigo. Ah, que é isso, robozinho? Que é isso? Então, aqui são os skates que a gente pode customizar, né galera? Você vir na Arial, você compra aqui os outros veículos. Pra mim, no momento, não tem nenhum novo veículo. Tem, sim. Porque chegou uma bike nova, ó. Um pacote novo, que é o Premium Craze Bike. Pra quem gosta muito aí de bike. Mano, então vamos lá. Tem essas opções aqui, bike leve, que é só o outfit aí do personagem. Tem pedalada, um novo visual em uma bike top por 500 gemas. E tem esse outro aqui, ó. Das duas bicicletas, bike multicolor. Mas, cara, por 600 gemas, a gente consegue as duas bikes e o visual. Cara, não tem nem comparação, ó. Mano do céu. Vamos nesse pacote aqui, que é o pacote que nos interessa. Vamos lá, vamos descobrir. Abrindo aqui o pacote, ó. Eu tô aí com sapatinho top, né? De bike, nova luvinha, capacete novo. Bermuda, olha. Olha a bike aí, ó. Eu falei pra vocês naquele vídeo que eu soltei dos veículos que vazaram. Dei toda a informação sobre isso aí, mano. Antecipado, olha aí. Duas bikes novas, três bikes. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Agora eu fiquei curioso. Vamos por aí a bike. Vamos usar essas bikes aí. Será que elas soltam efeitos? Será que dá pra customizar também essas bikes? Acho que dá sim, hein? Bom, vamos lá. Vamos colocar então aqui as novas bikes que chegaram. Ela não solta efeito, ó. Mas dá pra ir com duas pessoas, ó. Pulando. Ah, saiu um efeito sim, galera. Ai, meu Deus. Eu caí na água, né? Tinha que cair na água. Que isso, véi. Ó. Ela saiu um efeito sim, ó. A roda é como se fosse andando na selva. Que legal. A floresta, sei lá. Que loucura. Ela consegue dar uma manobra aí abrindo os pés. Bom, galera. Então aqui, ó. Eu peguei a bike. Então, na verdade, não são duas bikes. A gente tem a customização das bikes. Eu consigo essa daqui, ó. Eu mudei ela de cor, ó. Agora eu tô com um novo visual. Legal, né? Agora eu vou pegar... Cara, essa bicicleta parece que ela é mais rápida também, hein, pessoal? Agora vamos pegar lá a outra bike. Vamos lá. Vamos entrar aqui. Ou melhor, a outra cor de bike, né, galera? A outra cor é essa daqui, ó. Vamos lá. Vamos customizá-la mais uma vez. Aí eu venho aqui, customizar. E coloco ela aqui roxinha. Já tá pago. Legal, ó. Eu pensava que ao customizar a gente não poderia voltar atrás. Mas pode voltar atrás sim, ó. Da que o que tava antes, ó. Bem legal, galera. Olha que top, ó. Bom, agora vamos colocar o nosso outfit, né, galera? Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Estou aqui agora com o novo outfit do PKXD. Então, esse aqui... Na verdade, eu mudei a bermuda. Porque eu achei a outra bermuda estranha. Mas eu posso colocar aqui pra você ver bem rápido. Eu até mudei essa bermuda na live. Isso. Mas a bermuda original é essa, cara. Aquela outra tá mais bonita. Combina mais. Aquela outra bermuda foi do evento dos pets, né? Festival de pets. Pra mim ficou mais legal com essa roupinha aqui, ó. Ó, ficou bem melhor. Mas é isso. Vocês viram aí. Então, como eu falei pra vocês. Não perdemos se customizar o veículo. Não precisa comprar outro, não. Você já compra as customizações. Você pode vir aqui e escolher o que você quer. Agora, será que depois que eu comprei as customizações lá na garagem eu consigo fazer a troca também? Será? Vamos fazer um teste. Não, não temos. Era pra gente, galera, fazer a troca aqui, né? Não ter que voltar lá na concessionária pra pôr o veículo. Ó, ele tem a pintura, ó. Essa opção aqui seria bem interessante pra gente customizar por aqui, né, galera? Eu customizei esse skate aqui, tubarão, ó. Agora eu vou voltar. Vamos lá. Deixa eu guardar ele aqui na mochila. Aqui na região do robozão. Eu vou fazer a customização agora de outros veículos pra vocês verem. Customizei todas as cores desse aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Essa daqui, customização, são por moedas, não as gemas. Vou deixar esse pretinho aqui que ficou top. Olha só, que legal. Agora, eu vou customizar esta motinha. Essa aqui são 8 mil moedas, ó. Ó, legal, ó. Customizei a primeira. Vamos customizar mais? Vamos por essa outra cor aqui também. Legal. Temos mais cores também aqui, ó. Top. E mais uma outra aqui também. Essa aqui parece ser a do iFood, mano. Essa cor aqui é a do iFood. E você fazendo aquele bug de entregar pizza com o veículo, você vai ficar com essa moto iFood aí. Bom, legal. Agora vamos lá. Vamos customizar outro veículo. Deixa eu ver o que a gente pode customizar. Olha, essa bicicleta aqui que tem efeitos, eu gostei muito. Ela, customização, é por gemas. Então, aqui eu já gastei 60, né, na primeira. Com mais 60, daria 120, 180, 240 gemas pra customizar tudo isso aqui. Mas, cara, essa valeu a pena. Porque o efeito dela, olha só como ele é, ó. O efeito dela mudou. O brilho que sai atrás não tá igual. Não apenas mudou a cor, mudou o efeito também, ó. Tá vendo que tá meio... Ó, tá vendo, ó. A parte mais escura, você vê. Se tivesse noite, era melhor pra mostrar. Então, vamos customizar o resto dessa bike aqui, que é muito top. Alguns bikes, alguns veículos, a gente não consegue customizar. Os veículos especiais. Veículos de eventos, vocês não conseguem. Alguns de eventos, vocês não conseguem. Eu vou terminar de customizar. Ó, por exemplo, aqui, ó. O do Carnaval não consegue. Ele diz assim, esse veículo não pode ser customizado. Pois ele já é muito especial. Legal. Aqui, ó, do Aderminta, ó, do Linda, não consegue. Vamos customizar, então, todos da bicicleta aqui, mano. Vamos lá. Vamos pegar esse verde aqui agora. Olha o efeito, ó. Legal, né? Essa bicicleta é muito bonita mesmo. Rosa. Será que o rosa vai ficar com efeito rosa também? Olha, combinou muito, muito mesmo, ó. Uma bikezinha rosa. Nesse azul. E, então, eu fiz a customização de todas as bikes aqui no jogo. Olha, de todas as bikes, essa aqui, né? Especial. E a gente recebeu informação na live do PKXZ Brasil, que entrou em nossa live. E, ao que deu a entender, parece que vamos ter realmente uma pista de caixa de minigame, hein? Não sei, não posso afirmar, não posso garantir nada. Mas, soltaram um pequeno spoiler aí ao vivo. Vamos lá. O que é que mudou também aqui dentro do PKXZ? O Juice saiu dali, onde está a concessionária. E ficou aqui, ó. Ficou pequeno. As pessoas falaram que não ficou muito agradável. As mesinhas, as sorveterias. Só tem duas. Antes, a gente tinha quatro mesinhas. Ficou estranho, né, galera? O Juice, ele encurtou. A parte de trás dele ficou pequenininho. Acho que a grande maioria das pessoas que estavam presentes na live não gostaram desse novo formato do Juice. Eu também não gostei. Assumindo aqui pra vocês, não me agradou. Bom, agora chegou o momento de pegar a mochila. Infelizmente, se você já tem uma conta no PKXD, você não vai conseguir pegar a mochila a primeiro momento. Pode ser que através de um código o PKXD Universe solte pra gente pegar. Mas pra quem é novo, eu vou fazer aqui com você agora. Presta atenção nisso. Sai da minha conta e vou colocar como novo jogador. Certo? Ao colocar em novo jogador, vou criar, né, concordo aqui, normal com os termos. Criar meu personagem do jeito que eu quero, normal. A IA vai dar uma geral agora. Ela vai mostrar um tour pelo jogo completo. Agora ela vai dar a carteira de gemas e moedas, né? Vamos lá. Recebendo normal aí pra quem é novo. Agora vamos lá. Você vem aqui agora na Pop, certo? Você que criou sua conta. Pop vai falar, vai falar, vai dar o relógio, né, dos desafios aí, dos quests. Depois, presta atenção, ó. Você vai vir aqui na Pop e tocar no relógio. Olha quem tá aqui, ó. Você tem as missões de boas-vindas. Nas missões de boas-vindas, você vai ter que completar as 10 missões. Então as 10 missões é o que? Entre no Pet Shop e ganhe o seu primeiro Pet Point. Acesse o app de novidades. Acesse o app Comunidade PKXD. Fale com o cabeleireiro do salão de beleza. Jogue uma Crazy Run. Jogue o Pizza Delivery. Fale com alguém. Visite o Robozão. Usa o app de celular pra trocar de roupa. E coloque 5 móveis na sua casa. Desafios fáceis. Até pra você coletar mais gemas, ó. Tem 8, 16, 24, 32 geminhas extras. E as moedas aí também, ó. Bastante moeda. Que essas moedas servem até pra você fazer a customização aí dos seus veículos. Depois disso, você vai conseguir resgatar a mochila. Vou fazer esses desafios e volto já com vocês. Pronto, galera. Eu concluí aqui o último desafio. E vou coletar aqui, ó. Jogue uma Crazy Run. Legal. Beleza, gente. Isso, então. Todos os desafios. Agora vamos coletar a mochila. A mochila, ela vem através de uma caixa secreta. E olha só. Acabei de tirar esta mochila. Essa mochila, mais uma vez. Até o momento, não sabemos se por código vai vir. Mas até o momento, você só consegue tirar criando uma nova conta. Então faz os desafios aí. De boas-vindas. Vamos vesti-la agora, né? Vamos colocar. Tá aqui, ó. Mochilinha nova do PK-XD. Vai até um pouquinho injusto, hein, com a galera que já joga o PK-XD. Ah, essa mochilinha aí é muito scary. Muito scary. Beleza, é um item exclusivo pra quem é novo. Já pensou? Nunca tinha visto isso. Então é isso. Não esquece de deixar o like no vídeo. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Ativa o sininho. Participe de nossas lives. Vai ter aí uma live de código. Ainda falta live de código pra gente concluir. Um grande abraço e tchau!